Aqui sentado nessa mesa E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, lute e imutido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, lute e imutido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, lute e imutido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar